Começando bem a caminhada, o sol está frio pela manhã ainda, eu gosto de fazer caminhada é assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E olha só o que eu encontrei, deixa eu ir lá perto. Todo inverno cria essa cachoeirinha aqui. Naturalmente, todo inverno ela se cria aqui a natureza. E agora eu vou adentrar aqui nessa propriedade para ver até onde eu consigo o silêncio desse barulho urbano. Essa poluição sonora, essa aqui é a Macaúba. É uma macaubeira. Então vamos lá, quero ver quantos quilômetros eu vou andar para poder livrar dessa barulheira. Aqui começou a melhorar pessoal, mas ainda escuto o barulho da Theo 080. É um saco, mas aqui já está tão bonito esse passarinho cantando. Aqui eu não posso ir mais porque a sede do barulho da Theo 080. O barulho da fazenda já está logo ali, apesar de eu conhecer o pessoal aqui, mas às vezes a pessoa não gosta. Então, apesar de ainda estar até enxergando os carros da Theo e ouvindo, o barulho da Theo 080. Mas também estou escutando a natureza perfeita aqui e muito bonita. Não vou adentrar mais na mata porque o barulho vai continuar, mas enquanto isso vou ouvir aqui uns minutinhos da natureza. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí pessoal, como vocês viram é um movimento intenso na TO Tentei aqui ver se ficasse menos um minuto no silêncio, mas não tem como Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo Deixe também seu like, que se você chegou até aqui e você gostou do vídeo Eu acredito que é um bom vídeo Então é isso aí Até o próximo vídeo